O Atlético, quem chegou, Léo, e já foi, teve o nome publicado no BID, inclusive, está na fase de testes físicos, é o quarto reforço do Atlético para a temporada. Oficializado hoje, o volante Otávio, de 27 anos, ele vem por empréstimo até o fim de junho, ainda tem contrato com o Bordeaux da França, depois o vínculo dele será definitivo por 4 anos. Com o Atlético, o Otávio já chegou e concedeu a primeira entrevista à colega Kika Branco, da TV Galo. Vamos trazer aqui o Otávio muito feliz, depois de 5 anos, retornar ao Brasil para jogar no campeão brasileiro. Sem dúvida, muito feliz de estar de volta ao meu país, ainda mais num clube como o Atlético Mineiro, não tem como você não voltar feliz, né? E motivado, motivado para um grande desafio e com certeza colher os frutos nessa temporada. Fala um pouquinho das suas características como jogador, para que o torcedor possa te conhecer um pouquinho melhor também. Um volante com boa saída de bola e muita marcação, e do primeiro ao último minuto, dando o seu melhor para que possa sair com as vitórias. Também conquistar, né? Conquistar o carinho de todos os torcedores e também de todos dentro do clube. Jogar ao lado da massa atleticana, o que você está esperando também disso aí? Aproveita e já deixa aquele recadinho para o torcedor. Então, fiquei muito feliz dos recados, das mensagens que já recebi. Sei também do carinho que todo torcedor tem com os seus atletas, né? E principalmente em momentos que você vem colhendo os frutos, que é títulos, conquistas. Isso é muito importante para que também o torcedor possa estar feliz do nosso lado. Então, precisamos continuar conquistando para que o torcedor continue nos dando força e junto a gente possa cada vez mais ter conquistas grandes dentro do Senado brasileiro. Mais um guerreiro que está chegando. Estamos juntos. Vamos para o que esse ano promete. Muitas conquistas, muitas vitórias. Prometo sempre dar o meu melhor do primeiro ao último minuto. Está aí, então. O Otávio prometendo dar o melhor dele do primeiro ao último minuto. É o que o atleticano gosta, né? O atleticano gosta, acima de tudo, comprometimento, raça. E ele tem bola também. É um bom jogador do desarme. E chega aí para disputar a posição com o Allan, na característica de primeiro volante. E o que chama atenção é mais uma contratação do Galo nesta política de pegar jogadores no mercado sem precisar fazer um investimento, né? Pagar o clube que ele joga, né? Porque o Atlético fez assim também com o Ademir. Terminou o contrato com o América e ficou livre. O Godin estava livre também. Hulk e Diego Costa vieram desta forma. E agora o Otávio e o Galo vai fazer semelhante com o Pavon do Boca Juniors para o segundo semestre. Já tem aí um acordo encaminhado. Terminando o contrato com o Boca, vem o Pavon para o Atlético. Agora o Otávio depende só da questão física mesmo. Já tem o nome no beat para estrear pelo Galo nas próximas semanas. Eu falei aí de alguns jogadores que poderão estrear na temporada. Savinho também está treinando e pode ser relacionado. Só depende do Turco.